O que você faria se pudesse chegar aos mil anos de idade? Tanto tempo assim? Ah, eu ia viajar o mundo. Se eu vivesse mil anos, o que eu faria? Eu venderia a fórmula. E aí, pessoal, tudo bem? Quantos anos você acha que um homem pode viver? 90? 100? 110? Nada disso. Tem cientista que é muito mais otimista em relação a isso. A Lívia Major vai contar pra gente um pouquinho mais. Vitor, esse cientista que você falou acredita que os seres humanos podem viver até mil anos. É isso mesmo, mil anos. Tudo bem que isso não vale pra nós, meros mortais, porque precisa de muito dinheiro. Mas isso será possível. Você quer saber como? A gente conta no próximo domingo. Segunda-feira, dia internacional da Volta ao Trabalho, depois de um final de semana de folga. Foi o que fizeram, como sempre fazem, alguns funcionários de uma empresa da Grande São Paulo. Mas nessa segunda-feira, alguém bateu o ponto antes de todo mundo e deu um grande susto nesse pessoal. O que aconteceu, Marta? Acredite se quiser, uma onça fugindo de uma queimada foi parada num escritório. Imagina o susto desses funcionários ao chegarem e encontrarem uma onça ali esperando por eles. O Domingo Espetacular vai contar a sua história pra você com todos os detalhes. O Domingo Espetacular vai contar a sua história com o assunto.